Em termos de resultado, o Internacional fez o que se esperava dele, pegou o Ipiranga em casa e venceu bem. Não teve um grande desempenho, principalmente no primeiro tempo, um desempenho bem abaixo inclusive, deu uma melhorada no segundo tempo, construiu o resultado que, no final das contas, é o mais importante no futebol e está hoje na segunda colocação do Campeonato Gaúcho. E agora, no final de semana, o Inter viaja a Novo Hamburgo para enfrentar a equipe do Novo Hamburgo. Isso será, gente, um grande problema. Por quê? O gramado. O gramado do estádio do Novo Hamburgo está em péssimas condições e isso pode promover mudanças no time do Internacional. E na coletiva de ontem, Mano Menezes deu mais algumas dicas, largou umas barbadas, como a gente diz aqui no Sul, em relação a contratações e também sobre o futuro de Gabriel Mercado, que está afastado devido à lesão. Mano já deu um prazo para o retorno do zagueiro colorado. Então, um vídeo recheado de informações sobre o nosso Internacional. Mas antes, aquele convite para te palpiter o profissional, é isso mesmo, tem gente que é muito boa de palpite e perde oportunidades por não apostar. Então, eu te faço um convite agora. Entra lá em kto.com, cria tua conta com o cupom LENON, para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. É barbadinha assim. Kto.com, cria tua conta, cupom de bônus LENON, 20% extra por conta da KTO, para dar aquela turbinada nas tuas apostas, nos teus palpites. E convenhamos, né gente, uma apostinha, assistir jogos tanto de futebol, basquete, vôlei, rugby, até golfe, tem mais emoção. O link está no comentário fixado aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá então. Winter e Novo Hamburgo no domingo às oito e meia da noite no Estádio do Vale. A gente sabe que, exceto o Beira-Rio e de vez em quando a Arena, os estádios do interior do Rio Grande do Sul costumam ter uma qualidade do gramado bem fraca, bem ruim. Mas, nada se compara, pelo menos neste momento, ao Passo da Areia, do Zequinha, e ao Estádio do Vale do Novo Hamburgo. A situação do gramado é terrível e assustadora. Por que assustadora? Porque nós estamos falando de um ano de Copa Libertadores da América. Um ano que será longo para o Internacional, com muitas competições importantes. E o Inter não pode correr o risco, se dar ao luxo de correr o risco, de lesionar jogadores importantes em gramados ruins de campeonato estadual. Eu não estou aqui desmerecendo o campeonato gaúcho. Mas a gente tem colocado uma balança. O foco não é o gauchão. Embora o Inter queira ganhar, mas o foco no ano são as competições maiores. E eu estou deixando para vocês aqui na tela as condições que o gramado do Estádio do Vale estava no jogo entre Novo Hamburgo e Juventude. Vocês veem as péssimas condições. E, diante disso, Mano Menezes pode promover mudanças no time do Internacional para esta partida contra o Novo Hamburgo. Ou seja, poupar jogadores importantes, jogadores titulares e aproveitar para dar mais rodagem no elenco. Inclusive, Allan Patrick falou sobre isso após a partida deste final de semana. Dizendo que cabe ao planejamento de Mano Menezes e que o Mano tomará a melhor decisão possível em relação a este jogo. De Pena também falou sobre a partida. Disse que o Inter vai para fazer os três pontos, mas que sabe da dificuldade da situação. Eu, sinceramente, lamento muito que a Federação Gaúcha de Futebol seja conivente com este tipo de gramado. Repito, eu sei que gramados do interior costumam ser piores e, obviamente, serão. Afinal, os times do interior têm um poder de investimento menor, por exemplo, do que o Internacional. Então, é natural que os gramados não sejam tão bons quanto do estádio Beira Rio. Mas tudo tem limite, né, gente? Nós estamos falando de jogadores de futebol de alto rendimento. Seus corpos são seus instrumentos de trabalho. E, colocando estes jogadores para jogar nestes gramados ruins, coloca em risco os seus instrumentos de trabalho. E, repito, embora eu queira muito ganhar o gauchão, não acho prudente colocar em risco os jogadores em um início de temporada, em um ano tão longo e importante como esse, que será para o Internacional. E ontem, em coletiva, após a partida, Mano Menezes falou sobre diversos pontos importantes. Mas dois deles, em especial, me chamaram a atenção. O primeiro deles, Gabriel Mercado. Por que Mercado? Porque, a princípio, o zagueiro ficaria de fora somente dos dois primeiros jogos do Inter na temporada. Mas já foram quatro e ele não está sendo nem relacionado. Então, Mano Menezes deixou claro que, um, Moledo será o titular contra o Novo Hamburgo. Ou seja, Mercado ainda não volta. Mas, dois, Gabriel Mercado já está reintegrado. E, segundo Mano Menezes, já deve estar à disposição na próxima semana. Mano que, inclusive, elogiou muito o zagueiro argentino. Mano disse que Mercado é um jogador diferente, com uma saída de bola mais qualificada. Ou seja, certamente voltará como titular. E Rodrigo Moledo voltará para o Banco do Internacional como uma ótima opção no Banco de Reservas. O treinador colorado também falou sobre contratações. Afinal, o torcedor está esperando. O torcedor se depara com diversos nomes, com diversas especulações. Mas, pouco tem chegado. E Mano Menezes deixou uma dica muito importante. Largou a barbada, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. O Mano disse que, um, os reforços podem demorar um pouco mais para chegar. Mas que ele, com certeza, ficará muito feliz com os reforços que chegarão. Tá, Lennon, mas qual é a barbada nisso? Vocês lembram que, há poucas semanas, quando o Mano falou de reforços, ele disse que tinha dedo dele nas contratações e que, por isso, um pouco da demora. Porque ele é exigente e que a régua subiu. Então, assim, se Mano já deixou claro anteriormente que ele é exigente, que a régua subiu, e agora ele disse que, com certeza, ficará muito feliz com os reforços que chegarão, pelo menos, me parece claro, que devem chegar nomes de peso. Nomes importantes. Jogadores, talvez, consagrados. E eu não tô aqui falando de Borré. Porque o Borré, como eu já falei em outros vídeos, é um negócio surreal. Se está acontecendo, é a negociação mais sigilosa da história. Porque André Cury nega, o Frankfurt nega e o Internacional nega. Tá todo mundo negando nessa história. E olha que empresário adora confirmar a negociação, hein? E tá todo mundo negando. Mas eu estou falando de outros nomes de peso que podem chegar. Pelo menos foi o que me pareceu esta declaração de Mano Menezes. De Pena, inclusive, também foi outro que falou ontem após a partida. Que o melhor está por chegar. Obviamente, a gente não pode ficar criando muitas expectativas para depois, talvez, se desiludir. Mas, ao que tudo indica, o Inter deve fazer contratações de peso para o restante da temporada. Até porque tem um outro ponto muito importante nisto tudo. E que tem que ser falado e cogitado. Nós estamos em ano eleitoral no Internacional. E o presidente Alessandro Barcelos vai fazer tudo o que for possível, estiver ao seu alcance, para tentar encerrar este último ano de sua gestão com título. E, talvez, concorrer a uma reeleição. Então, tem que tudo ser bem pesado, bem avaliado, gente. E, antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo quem tu acha que o Inter está trazendo. Negociações estão ocorrendo. Quem tu gostaria que o Inter trouxesse. E, também, te convido a acompanhar os conteúdos nos shorts aqui do canal. Entra no canal. Clica aqui embaixo. Vai na aba Shorts tem vídeos diários com informações do futebol nacional e o futebol internacional. Ou seja, não somente em relação ao nosso colorado, mas futebol no geral. Acesse a aba Shorts conteúdos diários. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.